Olá, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês uma lista de EPTV de filmes, desenhos, séries, né? Todos os tipos de filmes, desenhos, né? É uma lista muito boa, né? Que funciona a maioria de todos os canais, né? Então, se todo mundo sabe que para gerar o EPTV tem que ter o NX, né? O EPTV, né? Hoje vou colocar só o URL do EPTV. Você vai no EPTV que já tem que estar instalado, já? Deixa eu voltar aqui ainda... O mais aqui... O importante para nós é esse mais aqui em cima, assim, quando você instalar o EPTV, vai no mais aqui em cima, aqui, adicionar a URL... Agora aqui, eu vou colar ela... O endereço é pequenininho, mas só que tem vários filmes, desenhos, né? Seriados, né? E a maioria está tudo funcionando. Quer dizer o quê? Vale a pena colocar no seu celular Android. Vou mandar um OK aqui... Esperar carregar ela... Tá vendo aqui, é uma lista muito boa, essa lista aqui... Ela está atualizada, né? Já andei testando vários canais aqui... Vocês podem olhar aqui por cima também, ó... Por cima, tá vendo? Visão de Heavy... E Chapulim também, Chaves, né? Todo mundo deu Cris... Tem vários seriados aqui, ó... Tá vendo? O Coragem, o Cão Covarde... Que desses são desenhos também, né? Cabernetão Dragão, Cuida Maluca... Gatos Férex, né? Quer dizer, tem muitos filmes aqui... The Flash... Sobrenatural... Tem tudo funcionando, entendeu? Poucas coisas que não funcionam aqui... Tá vendo? Você pode olhar aqui por cima... Então, vocês fazem um teste aí... Coloca no seu... No seu... No seu Android... Essa lista certinha, né? Vai dando uma pausa na... Na lista... Né? Que essa lista aqui, ó... Vou mostrar pra vocês verem aqui... Andando mais aqui... Que essa lista aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui... Editar... Essa lista aqui, tá vendo? Então, vocês dão uma pausa na letra muito pequenininha... Tá vendo aí? Pra vocês colocar na... Aqui só tem letra minúscula, tá vendo? Então, vocês dão uma pausa na letra muito pequenininha... Então, é fácil vocês... Colocar no seu canal... Colocar no seu canal... Então... É... Espero que você esteja entendido, né? Vem aqui... Pra abrir aqui... Vou colocar de novo aqui pra vocês verem... Então... É... 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 Então... É... Fica um abraço pra vocês... É... 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 Obrigado.